O Tiago estava aqui nos alertando a respeito também, defesa civil da nossa capital emite alerta de maré alta, maré alta. A Jéssica Cruz tem as informações em tempo real. Hein Jéssica, conta pra nós, já estão se preparando com relação a isso, nos alertando, nos informando, isso é importante, prestando serviço. Boa tarde Jéssica. Oi Sérgio, boa tarde pra você, boa tarde pra quem nos acompanha. Bom, eu estou aqui na Avenida Cris e o Cruz, justamente, bem numa região que é afetada pela maré alta, desde ontem que a defesa civil emite esse alerta, valendo até hoje. Nós vamos conversar aqui com o Tenente Coronel Silvio Prado, ele que é secretário da Defesa e Cidadania, porque às 5h09 essa maré alta, ela volta novamente. Os cuidados, eles são importantes, não é secretário? Boa tarde. Boa tarde a todos. De fato, nós temos hoje a maior maré do ano, uma maré de 2.4 por volta das 17h, que estaremos monitorando a partir das 15h. É possível que antes do pico da maré a gente já tenha que fazer interrupção no trânsito, porque é o maior impacto que causa aqui nessa região. Então, estamos já com o SMTT monitorando por volta das 15h e é possível que por volta das 16h já teremos que fazer esse desvio do trânsito, para que as pessoas não acessem esse local e fiquem com os carros enguiçados ou tenham algum tipo de situação adversa, por ter contato com essa lâmina d'água que é acima de um metro que pode ocasionar aqui. E além dessa área aqui, do bairro Três de Júlio, a gente também monitora áreas da Zona Norte. Todas essas áreas que têm proximidade com os rios. Aqui, no caso do impacto, é por causa do Rio Sergipe. Lá na Zona Norte, é por causa do Rio do Sal. Então, os bairros Bugio, Jardim Centenário, Nova Liberdade, todos esses são monitorados pela Defesa Civil, porque podem ocasionar esses impactos também. Então, estamos monitorando também a parte do Rio Pochim, lá no São Conrado. Também temos um impacto lá em algumas residências. Mandamos esse alerta desde ontem, porque é a maré de março e é a maior maré do ano, essa de 2.4. A secretária estava explicando aqui que, inclusive, o comércio acaba sendo afetado e fecha as portas mesmo, às 4 da tarde, mais ou menos, por conta desse impacto da água que chega a invadir algumas residências e estabelecimentos. Sim, a gente fez uma orientação, inclusive, no dia de hoje pela manhã, informando presencialmente a todos os comércios aqui da região, do bairro Três de Júlio, porque como a gente possivelmente vai fechar o trânsito, vai ficar inintrafegável, eles também não vão conseguir acessar ou sair do seu imóvel até que a maré baixe. Então, a gente já orienta e muitos dos comerciantes já informaram que por volta das 16, 17 horas também irão fechar o comércio, porque em algumas localidades entra na calçada, na beirada do seu estabelecimento, então fica realmente intrafegável. Então, a maré só vai baixar, tem uma considerável baixa aqui nessa região por volta das 19 horas, ou seja, já fora do horário comercial. Então, é bem possível que o comércio também nessa região seja impactado e que feche antecipadamente. É possível pedir ajuda em caso, realmente, de algum acidente por conta dessa maré? Sim, a Defesa Civil funciona 24 horas através do número 199. Esses alagamentos provocados podem ocasionar o impacto dos danos materiais, entrar em alguma residência. As pessoas podem acionar a Defesa Civil através do número 99, porque não vai se acionar apenas a Defesa Civil. Acionará todo o comitê de gerenciamento de inquisos da Prefeitura que está preparado para diminuir esses impactos provocados por esses alagamentos, retirando móveis, retirando as pessoas de alguma localidade que esteja bastante impactada por essa maré alta. Agora, quem possui o cadastro, viu, Sérgio, para receber esses alertas, já retirou tudo. Quem mora nessas regiões, como aqui no bairro 13 de Julho, como também em Bugio, Soledade, próximo ao Rio do Sal, já tira todo o material do chão, o sofá, equipamentos eletrônicos, mas tem gente que não tem ainda esse cadastro. Como é que faz, secretário? O cadastro é totalmente gratuito. Inclusive, o Aracaju já está com mais de 86 mil cadastros de celulares. A gente é a capital do Norte e Nordeste com o maior número de cadastros, percentualmente a população. E é muito simples. A pessoa envia o CEP de onde reside, apenas os números, via SMS para o número 4199, que é o remetente. No corpo do texto escreve o CEP de onde reside e o remetente é o 4199. envia essa informação que será cadastrado automaticamente, sem nenhum custo e ficará habilitado a receber esses alertas da Defesa Civil para qualquer evento adverso da natureza, seja ventos fortes, chuvas intensas, maré alta, todo evento adverso. A gente encaminha antecipadamente para que a pessoa se prepare, como você bem falou. Em casos de maré alta, já levanta os móveis, já retira os móveis de maior valor daquela região próxima ali para não ter essas perdas de bens materiais. Secretário, muito obrigada pelas informações. Sérgio, olha, é muito comum que no fim da tarde mesmo, essa região já fique congestionada e isso é rotina, né? Todos os dias tem esse congestionamento em horário de pico. E aí, por conta, então, da maré alta, a situação pode ficar ainda mais complicada. É importante que esses condutores procurem até rotas alternativas para não enfrentarem transtornos. Sérgio? E a informação a mais qualificada, SMS 4199. Obrigado ao Coronel Prado. Obrigado, nosso secretário. Obrigado, Jéssica, também pelas suas informações.